O arquivo iria ser feito no geral, dentro do gráfico, e aí os dados variáveis seriam impressos na impressora e ser configurado pela UTI, para que a gente, tipo, configura um arquivo no outro, que a gente está no lugar certo. Na hora que você fizer o livro, ele imprime só o dado variável, que são as nomes, e aí a gente vai estar perfeito, entendeu? E aí o que vai ser empresta na gráfica é a matriz do ponto 1, o ingresso.